A prefeitura cobra do serviço comercial, da atividade comercial, uma postura que ela não adota. Parece que coronavírus não pega dentro do transporte público. Coronavírus parece ser doença de rico, porque a população mesmo que precisa dos ônibus estão abandonadas pela prefeitura. É isso aí, Abílio. A gente está aqui na Praça Bispo, onde as pessoas param para pegar ônibus, onde os trabalhadores quase que obrigatoriamente têm que estar vindo aqui para pegar ônibus. E não está fácil. Não está fácil. Como a gente vai ver, o número de pessoas aqui é enorme. Essa questão que o prefeito, que a prefeitura tem a partir de um metro e meio de distância, é impossível. É impossível ter aqui. Aqui você não consegue nem dois palmos da frente da pessoa, de tantas pessoas que tem. Então, Abílio, vamos falar com algumas pessoas e vamos ver o que a população tem a dizer sobre a atitude que a prefeitura tem tomado nesses dias que tanto precisamos deles. Abílio, eu estou aqui com o Juliano. E o Juliano, assim como todos os outros que aqui estão, está revoltado com a prefeitura por causa da forma que tem tratado os trabalhadores nessa época. Juliano, está tendo álcool em gel disponibilizado dentro do ônibus para as pessoas? Não está tendo, não. O serviço está péssimo aí. A gente precisa mais de... O prefeito faz alguma coisa para a população, mas está feio. E me diga uma coisa, ele reduziu o número de ônibus nas ruas. Isso tem resolvido o problema do trabalhador que, obrigatoriamente, tem que ir trabalhar nesse período de pandemia? Não. Só complicou a vida do trabalhador. Reduziu o ônibus. Mas a gente precisa trabalhar, né? E demora demais no ponto de ônibus, está cada vez mais complicado para trabalhar. E tem como, aqui dentro da Bispo, manter o espaço de um metro e meio entre uma pessoa e outra, estando lotado do jeito que está? Não tem como. Não tem como, né? Tem muita gente, né? Se você trabalhar, não tem como ficar à distância, né? Não tem como, né? Abílio, eu estou aqui com a senhora Naldirene. Dona Naldirene, como está sendo ter que pegar ônibus nessa época de pandemia? Então, o prefeito prometeu que agora, esses dias, quando abriu o comércio, aumentar o número de ônibus, mas não aumentou. Está lotado e outra, não tem um álcool em gel no terminal e outra. Eles colocam o fiscal para ver se a gente realmente está pagando a passagem. Porque se você pega uma passagem aqui no centro, fora da estação, quando você chega no terminal, você tem que pagar de novo. E se não der o tempo de entregação, a gente tem que pagar outra passagem. Eles não estão nem aí com a gente. Não está tendo o mínimo de respeito. E não foi nada que o prefeito está fazendo propaganda na televisão, não tem nada a ver. Eu recebi a ligação hoje de manhã da dona Joana, que está aqui com a gente, que, por coincidência, o Silvio encontrou dentro do ônibus. E olha, através disso, a gente foi provocado a verificar a situação. E o que a gente viu, não é o que a prefeitura mostra. Abílio, ainda dentro do ônibus, eu estou aqui com a senhora Joana, que tem um pouquinho de reclamação, assim como todo mundo, para fazer para o prefeito. Hoje eu liguei para o Abílio. Você ligou para o Abílio hoje? Hoje. Então fala para a gente qual que é a condição que a senhora está tendo de pegar ônibus. Abílio, hoje eu liguei para você para falar exatamente sobre isso. Cadê os nossos ônibus? E esses ônibus estão muito sujos. Parece que nunca foram higienizados, não, desde que começou essa pandemia. E andam muito lotados os ônibus. Nós precisamos de 100% da frota de ônibus funcionando, rodando na cidade. E está sendo possível ter o distanciamento que a prefeitura exige? Nunca. Nunca teve isso. Não tem, não. Não existe isso, não. Eles falaram que vão disponibilizar o quingel dentro dos ônibus. Está tendo isso também? Não tem, não. Não? Não tem. Eu pego ônibus todo dia. Três ônibus que eu pego para ir trabalhar e para voltar. E, olha, a situação é bem complicada. Nós todos estamos correndo risco aqui dentro desses ônibus. Mas eu quero ainda muito mais. Eu queria que as pessoas estivessem 5 horas da manhã lá no terminal do CPA1. Para ver o que acontece lá. Eu preciso de alguém lá, porque o meu celular não filma, não tira foto. Não tem como eu fazer essa denúncia. Nós todos, lá no terminal do CPA1, estamos precisando de ajuda. Mas tem que ser cedinho. A gente vai fazer o possível para estar lá com a senhora no terminal do CPA1 às 5 horas da manhã. Esteja lá que eu vou estar lá. E esse horário é só trabalhador. É o horário que nós, trabalhadores, precisamos de vocês. Tá bom. Muito obrigado, dona Joana. Tenha uma boa volta para casa. Olha, e fica aqui o nosso compromisso. Nós vamos às 5 horas da manhã no terminal do CPA1. Nós vamos mostrar para o Ministério Público, para toda a população, esse descaso da Prefeitura de Cuiabá. Dona Joana, muito obrigado. Obrigado.